Música Olá, muito boa tarde, começando mais uma edição do Cartoleiros Brasil E essa é a 28ª rodada do Campeonato Brasileiro Que vai ter só jogos bonitos, jogos mirabolantes Certo, Márcio, William, tudo bem? Tudo bem, William, boa tarde aos amigos, boa tarde a todos aqui os companheiros do programa É, vai ter alguns jogos mirabolantes mesmo, né? Tipo Flamengo e CSA, né? Com certeza Luiz Boraschi, que saudade de você Saudade é minha, camarada de vinho Eu tô bem, cara, cheguei hoje, tô comendo aquelas bolachinhas, docinhos Que a secretária deixa pro meu amigo Márcio lá Eu vim só pra comer os docinhos lá que ela deixa pro nosso amigo Márcio, cara Uma vontade, não acha pra comprar aquilo lá Preciso conversar com a Erika lá depois e onde que é Hoje tem alô especial pra alguém? Hoje? Pra você, tava com saudade de você Ah, tá bom então 28ª rodada do Campeonato Pessoal, você ainda pode se inscrever Rádio Brasil, arroba radiobrasilsbo.com.br Tem 3 troféus, né, Marcião? Isso aí, 1º, 2º e 3º colocado ao final da Liga 1º, 2º e 3º colocado Márcio, você fez quantos pontos na rodada passada? R$39,00 E você, Luiz? Na Emitim R$96,00? Não R$19,00 R$19,00 Ah, você fez R$19,00 R$19,00 É? Na Emitim Você não fez R$19,00, não Eu dei R$19,00 Deixa eu ver Vamos apostar R$100,00 nessa rodada? Quem faz mais pontos? Porque eu tô fraco, eu tô decadente, eu tô deprimido Você sabe só por que eu vou apostar? Eu preciso de um estímulo, cara Sabe por que que eu não vou apostar? Por quê? Porque eu não vou com ninguém do Flamengo nessa rodada Eu vou ser o do contra Eu vou tentar Vai com todos os CSA Aí também não, né? Vamos passar aqui a limpa o que que vai ter nessa rodada Lembrando que o pessoal que tá entrando aqui na live Pode compartilhar O Jaca sempre compartilha em 400, 500 grupos Ele é até banido de alguns grupos E a gente aceita aí Você que tá chegando agora e compartilhar com a gente O Jaca é nosso maior promoter, né? Ele é? Ah, já precisava umas três Jaca e já tava bom pra caramba Gosta de uma Heineken, né? Não sei, ele bebe? Ah, não sei Eu não tive a oportunidade de beber com ele ainda, rapaz É? Não Tá certo Tá certo Fala aí, Luiz Boraski, os seus abraços Meus abraços? Fala aí, abraços, tal, tal, tal Sabe quem mandou um abraço pra você? Hum? Amanda Mandou? Mandou, eu conversei com ela hoje de manhã e mandou um abraço pra você Opa, tá registrada aqui E você? Tem abraço? Por enquanto, não Você já lhe fala pra minha mãe que joga cartão Ele tá justificando já que a namorada os docinhos que a Erika deixa ali pra ele, rapaz Vamos lá, falar de futebol, galera Sabadão, 17 horas, temos Ceará e Vasco Luiz, o que você acha? Ceará e Vasco Vasco da Gama Vasco da Gama, 1x0 Eu acredito no Ceará É, você é do contra, né? Você tá vendo como que hoje eu estou do contra? É isso aí Até mesmo porque o Ceará vai estar jogando em casa Você cortou o cabelo, William? Dei uma arrumada na... Mas você tá usando aquele spray que dá volume? Mais ou menos É, porque só tem uns fiapos, sabe aquele spray que dá volume? Então você usa spray que dá volume aqui também Eu uso E eu uso spray também pra dar volume em mais lugares também Sério? Sério Conte pros ouvintes aí, pros internautas Aonde que eu uso? É, é Eu nem vou te falar, rapaz Temos Corinthians e Santos, o jogo que é difícil, né? Ah, e lembrando, ele, que no sábado, a partir... Vou falar pro... Vou colocar na tela A partir das 4h30, a Rádio Brasil vai transmitir Corinthians e Santos A partir das 4h30 no sábado, hein? Você acha que vai ser um jogão bom? Vai ser um jogão bom e Santos vai vencer 3x0 pro Corinthians E é nós, rapaz Aqui é Corinthians É 3x0 pra nós Eu acredito Dois gols de Danilo Avelar Nossa, você tá empolgado hoje Se jogar ainda, né? Se jogar por quê? Porque ele não vai jogar Não? Agora é Carlos Augusto agora É nem ele, nem o... Quem que é o outro? Não é o Fagner Eu preciso ver aqui na hora da escalação É o Fagner É o Fagner? É nem ele, nem o Fagner Então não vai ser 3x0 Vai ser 1 3x1 3x1, que... Eu acredito... Eu acredito que esse jogo não dá pra apostar Nem nos corintianos Não, não tá no Santos O Santos vai vencer esse jogo Ah, é difícil, viu? Bahia e Inter de Porto Alegre Ah, Bahia tá decepcionando essas últimas rodadas, né? Mas por quê, Marcio? Ah, não ganha O Gilberto não faz mais gols, cara Acabou de ganhar na rodada passada do Grêmio lá em Olímpico Não, tá Gilberto, né? O Bahia Porque ela é... Bora, Bahia, porreta, meu povo Um abraço pro Gilberto Mas o Bahia ganha do Inter Porque o Inter não ganha de ninguém Um abraço aqui pro Thiago Ferreiro O gordinho que tá na nossa audiência Ele que é São Paulino Tá feliz da vida? Mas tem São Paulino na audiência O André Martins, Regis Vulgo André Balotelli Artilheiros do torneio interno lá da Suzano Mas jogador? Rapaz, joga muito Tá certo Olha o que você vê André Balotelli Você vê um negão 1,98m, só massa Joga muito, então Pivôzão lá Mais forte que o Jaca da produção? Olha, não é que o Jaca não é forte Ele é um pouco maior que o Jaca Rapaz, então o cara é forte Temos o clássico de Chapecoense e Fluminense 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 com o Ione Gonzalez Vale a pena? Tá na minha Fluminense ganha também É, né? É Cruzeiro e Fortaleza Jogo que vai ser difícil no sabadão Às 9 da noite Pra fechar o jogo Você sabe Desesperados, né? Não é desesperado Mas é um jogo de 6 pontos, né? Se o Fortaleza surpreender Ganhando o Cruzeiro lá Ele vai dar um fôlego Agora o Cruzeiro só tem um resultado pra ele, né? Vencer ou vencer? Venceu o São Paulo Venceu o Corinthians Tá motivado, né? Não tem porquê não vencer o Fortaleza também Se o... Ah, rapaz Não vai ganhar o Fortaleza Acho que vai ganhar Rogério Semi vai falar pros caras Galera, é o seguinte O bicho extra é meu Pela palhaçada que fizeram comigo aqui O bicho extra é meu Se ganhar... Eu queria ver o Cruzeiro embaixado, né? Mas vamos ver Rapaz, você não gosta do Cruzeiro? Não gosto do Cruzeiro Por quê? Eu gosto sim, mentira Mas é que Devido às situações de algumas Os jogadores que estão hoje dentro do Cruzeiro Eu acho que é merecido o Cruzeiro Enfrentar uma Série B Pra esses caras baixar um pouquinho a bola Será que é isso? Ou será que ele mandou o seu ídolo embora E você ficou com mágoa Com o danço do Cruzeiro? Eu acho que o Rogério Semi não teria que ter saído do Fortaleza Pra ir pro Cruzeiro, realmente Tava bem no Fortaleza Podia ter continuado lá Mas não, acho que é por causa de alguns jogadores mesmo lá Que estão na situação difícil Mas estão achando que tá... Que são craques, né? São os ídolos aí, né? Marcio, quantas camisas do Rogério você tem? Uma E pôster no seu guarda-roupa? Nenhum Ah, nenhum Por enquanto Não, nem vou ter Temos também Grêmio O Grêmio que foi abarrotado ontem pelo Flamengo O Grêmio enfrenta o Botafogo Vocês acham que o Grêmio agora vai começar a levar a sério? O Brasileirão? Ou já não tem mais como? Só tem o Brasileirão agora, né? Ou você acha que vai entrar cabisbaixo? Não, eu acho que o Grêmio vai entrar firme Inclusive, o Palmeiras O Palmeiras falando Subindo aqui um pouco de posição O Palmeiras tá em segundo Você sabe que o Palmeiras tem mais duas coisas pra comemorar esse ano, né? Quem, né? Natal e Ano Novo De novo? De novo, piada boa Esse foi do São Paulo, semana passada Esse foi do Palmeiras Tá vendo? Só muda o time Eu não vi, mas tava acompanhando Você assiste a gente? Rapaz, eu vou falar pra você Eu paro de atender lá pra assistir vocês Lembrando que a partir do ano que vem E você que quer colocar sua logomarca aqui, ó No nosso programa Já estamos com as inscrições abertas Fala com o Jaca É, não é verdade? Com o Josué Com as inscrições abertas É, velho Só vendendo patrocínio, rapaz Só 60 patrocínios por programa, hein? Programa de boa audiência 38 edições A gente fala de futebol Fala da vida dos jogadores E de mais algumas coisas É, é tão boa audiência Essa mulher já assistiu o programa algum dia? Imagina, já enjoada de mim em casa Pra assistir o programa São Paulo e Atlético Mineiro Ah, rapaz São Paulo e Atlético Mineiro Eu já falei que você já tá no São Paulino Luiz Ricardo Molina Meu cunhado caçula Tá assistindo lá Da São Paulo Quando Atlético Mineiro É E eu não escalei aquele menino, rapaz Que é casado Com a filha do Sr. Abravanel De capitão do time E o Lazarendo Não vai voar nem sem goleiro Quem que é esse? Não foi só você não O Alexandre Pato O Alexandre Pato É, do Sr. Abravanel Ele é casado com ela, cidadão É difícil demais Você sabe quem que é, né? O Sr. Abravanel O Sr. Mestre da Comunicação Isso Já foi igual a você Mascate Mascate? Eu nunca fui Mascate Você foi Atlético Paranaense e Goiás Joguinho bom, né? Na teoria é pra dar Atlético, né? Mas ultimamente o Atlético Às vezes que tá tendo favorito Não tá conseguindo sem jogo Ele foi contra o seu pauteiro Não precisa nem falar, Fique Vai dar Goiás Estadeu vai fechar o gol O goleiro dá rodada É pior que eu acredito mesmo No histórico que o Atlético Vem tendo Você que escala os goleiros Que joga fora Entendeu? Se escala o dobro Jogando em casa é fumo Se escala o Tadeu Jogando em casa é fumo Porque jogando fora É mais chances dele Ter mais defesas difíceis É isso? Porque quando joga em casa O goleiro tá frio Tá lá tranquilo Aí chuta a bola pro gol do cara Já sai com menos dois Fora não Ele tá ali A torcida xingando Ele fala assim Cala a boca desses caras Tá bom Boa teoria Dos críticos Boa teoria Você fez a sobrancelha? Já fiz Legal Vou falar pra você O que eu fui fazer Domingo Lá perto do Liberal Domingo também Vem às 18 horas Na ressacada Havaí e Palmeiras Parmeirão, né? 3x0 Havaí, né? É isso mesmo? Não tem como, né? 3x0 pra Havaí? Não tem como Você tem um sonho, né? Eu dou empate Eu não posso, cara Ô galera Gente, eu quero agradecer Todo mundo aí Que no último sábado Nosso amigo William Turtera Perdeu a carteira Né? A carteira Todo mundo compartilhou Acabou achando a carteira Devolveram com dinheiro E tudo Agradecer a pessoa Que encontrou a carteira Obrigado A gente compartilhou Tá Estava alegre? E fechando Não Não? E fechando a rodada Flamengo e CSA O jogo da... 7 jogadores do Flamengo Na escalação Você tem? É E você também Eu tô pretendendo colocar Só não colocar o goleiro Porque não vai trabalhar no jogo Provavelmente Diego Alves vai ficar lá Pode até sair Na hora que quiser Tomar um café e voltar Não O senhor tá enganado Mas o... É duas bolas difíceis Se ele agarrar as duas É o Flamengo do Maracanã Se ele levar um ponto Duas bolas difíceis Eu acho difícil Não há possibilidade do Flamengo Tomar um gol, pessoal? Eu acho que não há possibilidade Do Flamengo tomar um chute no gol Se o Flamengo jogar realmente Ah, o senhor Pra frente O Flamengo vai jogar relaxado, rapaz Vai jogar igual treino E ele que não cate não Vai duas bolas Treino quanto o Grêmio Ah, não O Grêmio era uma decisão E outra, né? O Renato Gaúcho Ficou lá na orelha do Jesus Ficou na orelha do Jesus Já ficou na orelha do Jesus? Sempre Nos apuros É? É Santa Bárbara já teve o seu Jesus também Vamos lá Vamos começar a escalar Quem que você pediu Pra gente deixar escalar aí, ô Deixa o Marcião começar Marcião? Comboleiro? Se a gente começar Pode falar Vamos fazer uma fezinha pra essa rodada? Eu não Porque eu não quero escalar ninguém no Flamengo Então eu vou ter que mudar toda a minha escalação Não escalei ninguém Mas a gente faz um acordo Nem eu nem você escala no Flamengo Se escalar alguém no Flamengo Já perde Deixa eu ver se eu não tenho ninguém Não, eu tenho só um no Flamengo Eu tenho um Não, eu não vou fazer fezinha Que eu tô mal É... Você tava bem em todos esses tempos Aí você sabe porquê Eu tava bem Eu tava com azar no amor, né? É Acabei de fazer 14 anos de casada A mulher só briga comigo Quer pôr pra fora de casa, mano Parabéns, 14 anos de casada Tá foda a coisa É uma guerreira Hoje tá aqui na produção assistindo o programa É uma guerreira Aguentar 14 anos A gente em... Umas 15 edições Eu não tô aguentando É que ela veio ver não Ela veio sondar mesmo Viu o que eu veio fazer aqui É a mulher do Márcio Não vem A mulher veio conhecer a Érica Que entrega salgada aí Então vamos pôr aquela foto ali do lado Pra ele comentar sobre a foto Tô brincando, gente Vai lá Você, Marcel Goleiro Tadeu do Goiás Mas você não falou com o Atlético Que ia ganhar do Goiás Não, eu falei que pelo histórico O Atlético não vem fazendo bons resultados Quando você aposta nele Então que o Goiás sim Poderia vencer o Atlético Então você não vai escalar o Rony Não De jeito nenhum Beleza Boa O goleiro Tadeu é uma boa Lateral Luiz Roberto Boraschi Da Silva Diogo Barbosa Diogo Barbosa? Isso Você não acha que o Palmeiras vai perder não? Fraco lateral, né? É fraco Fraco, né? É E eu vou com o Reinaldo do São Paulo Por que essa doença? Por que você sempre compra o mais caro? Ah, eu quero comprar bem O Reinaldo está sendo o cara no Tricolor, né? É, ele está com raça, né? Ganhou de novo a confiança do torcedor, né? O grande corentiano Leonido Aquino está aqui Aquino 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 no programa Como chama o seu parceiro lá de Nova Odessa? O que hoje não chegou até agora aí? Agora sim Chucão Como é que você chama ele? Hã? Eu não lembro Você não lembra? Vou falar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Escalar os Começar com o zagueiro Márcio Coelho Vamos lá Então é Pablo Mari Ah, é Flamengo É Mari ou Mari? Mari, Mari Mari, né? Porque tem um acento agudo no i O Nobre Turta Não, não vou perguntar que era espanhol Você sabe Isso aí você sabe Mas qual que era o time que ele jogava Deixa eu ver se o Pablo Mari vai jogar Vai, vai Antes de vir pra cá Sevilha Não, senhor Não, qual que era? João, eu vou te ajudar O Donato fez muito sucesso lá Tem Donato que cantava, Donato e Stefano? Não, Donato que jogou no Viásco da Gama Não, não sei Teve um jogador Pablo Mari não está aqui É, teve um jogador do Rio Branco Que fez muito sucesso lá também Flávio Conceição Não vai jogar Ah, sim Ó, ele tomou o cartão vermelho E não vai jogar o Mari Então vai ter que escalar outro aí, Marcelo Rodrigo Caio Vermelho ou terceiro amarelo? Terceiro amarelo? Rodrigo Caio Rodrigo Caio Eu acho que Fez gol ontem Eu acho Os dois zagueiros fez gol ontem Eu acho que o Flamengo Apesar da Libertadores ser no meio do mês Eu acho que vai começar a poupar Beleza Mas e de onde que o rapaz veio? Eu não sei Onde jogou Flávio Conceição? Jogou Donato, Mauro Silva, Djalminha? Começa com D Deportivo Eu não sei Lá 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 Parabéns Tomara que a produção do Zorra Total Não esteja assistindo isso aqui Vai levar mais Vai levar você Que é um gênio na pegadinha Aqui Não, não, não Você não é pegadinha? Você, Luiz Meu zagueiro Meu zagueiro Eu vou de Jeromel 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 Foi um dos erros do Renato Gaúcho Foi querer Mas não foi bem assim Porque até os 40 do primeiro tempo O jogo estava equilibrado Era o jogo do Grêmio O Grêmio perdeu Só que no segundo tempo Você já vê ali O Flamengo já ganhando de 1 a 0 Você precisando de apenas de um gol Para levar de repente Para uma prorrogação O pênalti Não sei se tem prorrogação Acho que é pênalti direto Não, é pênalti direto Então Era uma possibilidade melhor para o Grêmio Agora De repente o Renato querer ir para frente E outra Acho que o André Não era o cara Para começar Você tem o Diego Tardelli Que tem experiência Duas Libertadores Acho que ele poderia ter ajudado Mas o André também Não foi campeão na Libertadores Foi, mas o André Entre os dois Em questão de experiência Acho que o Diego Tardelli Se sobressai O André Valada É, ele mesmo O André Martins Regis Escala o time todo de São Paulo Está falando aqui na Ah, o Balotelli É André Balotelli É a minha vez de escalar agora Meio-campo, é isso? É o meia Não tem um zagueiro ainda Não, é o meia, né? Bruno Henrique do Palmeiras Ele que Recentemente Quebrou eu Menos 2.8 Na última rodada E a turma queria pegar A mulher dele lá fora Mas ela chegou a ser agredida Não, queria pegar Porque falaram que Ela foi agredida Não, não Queria pegar e levar pra casa Vocês também É tudo maldoso, rapaz Então tá bom Tá falado Essa morena Era tão brava assim De mulher brava Você entende, né? Entendo Sua luta? Luta? Mamãe, thai, jiu-jitsu Tudo? Você, doutor Márcio Coelho Eu acho que vou colocar Um do Flamengo Dessa vez, eu acho Arrascaeta Vixe, Maria Não vai jogar? Vai jogar Vai jogar sim Arrascaeta Ele precisa de ritmo Ele precisa Tá zero Pro dia 23 de novembro Então ele vai jogar Todos os jogos Porque ele vem de contusão Dia 23 de novembro Tem o que? A final da Libertadores Que vai ser aonde? Chile Santiago do Chile Bom Se isso ser as manifestações Lá e o quebra-pau Parar Olha o que escreveu na tela Aquilo dá pra mostrar, né? Não, não dá Pode ler, né? Pode Pode Márcio tá com medo da mulher Só se meu nome chama Luiz Quem que é depois o meio-campo aqui? É eu? Eu tô perdido É eu Sou eu, né? É eu Então vai, Marcelo É eu Eu nasci Eu fui criado na divisa E nosso nobre Josué também é Lá é É eu Que se fala Entendeu? O Willi Arão O Willi Arão É Luiz Arão É o Willi Arão hoje O Willi Arão do Flamengo E Quatro desarme O Rony Cabeça Vamos pro ataque, né, pessoal? O que que é começar? Começa você, Turton Mas cuidado com o dinheiro, hein? Você viu quando tem dinheiro Vai ter que mudar tudo do atacante Quanto que tem de dinheiro aí, produção? É 49 49 Ou 46 Ó, eu vou escalar o meu atacante mais barato Apesar que Que o Márcio colocou aí o goleiro do Goiás Se você for com o goleiro do Goiás Não escale esse atacante Que é o Rony Do Atlético Parabéns Rony Não tá Mas eu gosto desse cortinho de cabelo Ah, então é por isso É uma questão mais de estética, né? É estética Vai chamar gol isso aí Correto? Eu concordo Correto O que que você quer ver meu time? Eu tô sem internet Eu quero ver os atacantes mais baratos Pra me escalar Você tá querendo Você tá igual o Fernando Baiano E quando ele vê meu time Ele ganha de mim Quando faz sete rodadas Que ele não vê meu time Fernando Baiano Eu não vou nem conversar com você Ele não manda mais nem mensagem É Ele bagou Ele bagou não Ele falou que quando você não acertar a conta na padaria Ele vai me mandar mensagem Que você não, mano Atacante, Márcio Bruno Henrique Nós achamos que ele tá muito caro Mas ele vai sobrar dinheiro, Márcio Não vai sobrar, né? Põe pra gente ver os mais baratos aí Vamos lá A baixa pra nós Vai ter que ir mais barato Ainda tem que pôr dois atacantes Será que é uma boa aí o Gilberto? Mais Não, tem que custar menos de dez O Deverson era uma boa, não era não? É Alexandre Pato, é É O que você acha? Contra o Atlético É Alexandre Pato não faz gol Não fez nada até agora Quem sabe ele não faz contra o Atlético, né? Quer arriscar o Patão? Não, eu, velho É É É Pode ser, Alexandre Pato Vamos lá Se eu fosse eu colocava o Tardelli agora Tardelli Ah, é? Ah, com uma homenagem a você que você é um fã do Tardelli Já foi muita balada com o Tardelli aqui No União Barbarence Não, quando o Tardelli era do União, né? Ou era do Rio Branco Não, no União Era do União e o São Paulo veio, levou de graça De graça De graça, graça Não sei se estão de graça, né? Deve ser de graça, porque se os direitos fossem do União Vinha uma graninha cada vez que ele era E não tá vindo para o União? Então União? Eu acredito que não, né? Então vamos o Diego Tardelli O rapaz que já foi punhado do William Turtera Tá aí, Diego Tardelli finalizando o nosso time Agora falta escalar o capitão, é isso? Treinador, né? Tem o técnico Treinador primeiro Treinador aqui, capitão Isso Treinador eu coloquei técnico do Fluminense Que vai ganhar da Chape com possibilidade E é barato, né, o Marcão? Marcão? Marcão é um pouco E o Marcão direitou o Fru, né, meu? Ele é bravo, né? Ele sempre foi um volante assim, ó Viril, forte, correto, disciplinado Viril? O que que é viril pra você? Forte, correto, disciplinado Definições perfeitas Tipo, dicionário, né? É, vamos falar Pode ser, né, tio? Pode ser, pode ser Marcão Nós temos dois já rebaixados Praticamente pra segunda Seria Chapecoense e Havaí, correto? Ele tá nervoso hoje com a presença da Expos Calma, cara Vocês tem aí o batimento cardíaco pra gente dar um jeito aqui? Eu tô tranquilo Ele tá suando, gente Eu acho que tem gente com mais medo que eu Que a pessoa vem conhecer a Erika aqui É, vai ver só o que que é isso Vai lá O que que você ia falar? Onde já tava? No KKK Capitão, gente Quem que vocês querem? Eu sou ruim de capitão Luiz Borasco é melhor no capitão Luiz Borasco é um cara fera de capitão e goleiro aqui Escolhe capitão de time Boa Jeromel 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 Já pensou se for tomar outra sapatada igual tomou ontem? Não, mas eles já perdem uma vez Não é o goleiro que leva cinco gols, né? O zagueiro não, eles já perdem uma vez E aí, vocês gostaram do time? Vamos passar o time? Tudo aqui na nossa tela, vocês que estão de... Você tá conseguindo ler hoje? Não, tô sem dúvida Ainda não? Pode passar o time em vocês Vamos lá Tadeu Opa Tadeu, goleiro do Goiás Diogo Barbosa da Sociedade Esportiva Palmeiras, primeiro campeão mundial Reinaldo Lateral do São Paulo Rodrigo Caio, zagueiro do Flamengo O nosso capitão na rodada, o xerifão Pedro Jeromel Bruno Henrique do Flamengo... do Palmeiras Arrascaíta do Flamengo O Ilha Arão, e o meu amigo o Ilha aqui disse que é a Irão, mas não é, né? A Irão é o cantor lá O Flamengo O Rony do Atlético Paranaense Alexandre Pato do São Paulo O ex-cunhado do Ilha, Diego Tardelli Que vai fazer dois gols na rodada E o capitão é o... E o capitão é técnico, moço O capitão Jeromel, e o técnico é o... Marcão Marcão Do... Fluminense Fluminense que foi fundado em que ano? Em 1898 Olha aí, parabéns, quase acertou Não, pode confirmar, hein? Olha aí pra você ver, ele é um clube centenário A gente sabe que você é fera, Luiz Borasco, parabéns, viu? Vai questionar E você sabe que o Fluminense é conhecido como pó de arroz, e você sabe qual que é o motivo? Não Então estúdio Explica Veio um jogador Do America jogar no Fluminense Isso em 1930 e pouco Quem não se lembra, né? Hã? Quem não se lembra Deve ter estudado, né? Um pouco, né, meu? Isso está no site do Fluminense Você entra no site, você vê por que o Fluminense é conhecido como pó de arroz Porque esse jogador, ele passava pó de arroz pra ficar com a pele mais clara pra poder jogar no Fluminense Porque era por causa de preconceito, racismo da época, né? E você sabe por que o Palmeiras, a torcida, pegou o apelido de porco? Nossa Será que foi o caso de um dia levaram um porco lá no Morumbi e tal, e a turma catou esse porco? E antes era periquito? Você prefere o porco ou o periquito? O que te deixa mais feliz? O porco O porco? Você come o porco? Comi A saco Já comeu muito porco? Bastante Ah, então tá bom Você já? Não Então tá bom Galera, eu acho que ficamos por aqui, né? Luiz Borasco, você que está um pouco acanhado Cara, eu estou acanhado não, eu quero mandar um beijo para os meus filhos, para o Vitor, para a Júlia, para a dona Jo Semana a gente completou 14 anos de casada, ela acordou e eu lá com um café da manhã maravilhoso, tá bom? Sim E lembrando a galera que no sábado, Corinthians e Santos, ao vivo aqui pela Rádio Brasil, a partir das... 4h30 4h é da manhã, Marcio, se você quer me atrapalhar, 4h é da manhã, 4h30 é da manhã Então vai, às 16h e... 30h Tá tarde, né? Lungu, 4h30 da tarde, beleza? Tá certo Olha o tema, né? Pessoal, eu fico por aqui, deixo a finalização com esses dois mestres da comunicação e vamos humitar Vamos comer o salgadinho lá que a moça deixou para o nosso amigo aí, Marcio, que ele não conseguiu comer tudo, né? Tá certo Boa tarde, galera, valeu, até o próximo programa E, amor, você vai mandar um beijo para o amor? Ela não está assistindo hoje, mas vamos mandar um beijo para ela mesmo Mas manda ela assistir depois Ó, valeu, galera Ó, agradeceu o Jaca, Josué É isso aí Você não agradece os patrões, pô, hoje para agora a gente é adiantado, o cachê Valeu, pessoal, até o próximo programa Até